Fala rapaziada começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Dub e hoje é dia de acelerar esse maravilhoso ponto t... Não tem um ponto t... O dono, aguenta ver que o dono não viu, né? O que você falou, senhor? Nada não, nada não. Não fui eu, eu não fiz nada. Este maravilhoso ponto T-Jet 1.4 aqui, 200 cavalos, a gente vai dar um acelero com ele agora, um rodezinho aqui na madrugada, depois a gente vai no túnel para poder ver como é que está a força do carro e também poder ouvir aquele ronco gostoso, então aumenta o volume. E depois a gente vai fazer um teste 0 a 100 para ver como que esse carro anda. Ele está com 200 cavalos e 38 quilos de torque, então embreagem preparada e tudo mais. Então vai ser algo bem difícil porque é um carro que não vai tracionar. Está com pneu ruim, suspensão a ar não é boa para tracionar, então a gente vai ver como que ele vai surgir. Acho que ele vai ir bem mesmo assim porque é um carro muito forte e leve. Agora fica com uma produção e vamos lá para dentro do carro para poder curtir. Se você quer saber mais detalhes desse carro, assiste o último vídeo aqui no canal, que está muito top. E se você quer ganhar aquele carro ali de graça, primeiro link na descrição, rapaziada. Esse JNPS vai ser sorteado no primeiro link, fechou? Tamo junto, segura a produção em 3, 2, 1. Filhos da puta, vocês não param de falar um minuto, desgraça, eu estou gravando arrombado. Bom, não precisa ter medo de acelerar, tá bom? Ah é, o carro é meu, né? Você anda com o plano de pressão? Ele bate 1,3 kg, o meu manômetro está até zoado até, ele bate 1,3 kg de pico, né? Como o carro é original, ele não é igual aos carros preparados aqui. Você tem lá 1 kg de pressão, ele fica ali segurando 1 kg, 2 kg, 3,5 kg de pressão, então, é aquele, ele bate o pico de pressão dele, e depois vem ele engredindo. Você tem uma noção do que você acha que vai vendido com o TX0 a 100? Nem faço ideia, eu nunca, primeira vez, é, nem depois que eu fiz embreagem preparada embreagem preparada nele, tudo, porque foi a época que eu não... Quanto cavalo você está vendo? Ele vem num mapa, veio 200, com embreagem original... De motor ou de rodas? De motor. Ele, na época, estava com embreagem original, estava com escape ferro, não estava com escape feito, então, eu não tenho a noção do quanto que está agora, eu precisaria até dar um, fazer uns acertos nele, para saber quanto que viria, porque eu não faço ideia agora quanto que viria, mas é um carrinho show de bola, gente, para quem curte aí, hoje a gente se encontra bastante, o pessoal vendendo até uns mexidinhos, tem que só saber, porque tem um pessoal que mexe muito, muito de qualquer jeito, né, e eu sempre fui muito chato com um, com o meu carro, então, você gosta de carro, cuida, né, mano? Ah, entendi. Olha, você tem um Patrick ali. É, tem um Patrick ali, ele está ali só, já no celular, ele está falando, ai, caralho. Aqui, vamos aproveitar, enquanto a gente está aí na cultura, vamos ouvir um somzinho para a galera que eu te rolar? Opa, dá para ver sim. Já sei que eu não vou monetizar o vídeo, mas não tem problema. Hã? Já sei que eu não vou poder monetizar o vídeo, mas não tem problema. Ah, não? Quero ver se esse som é bom mesmo, né? 700 milhões de reais, não são alhine, velho. Precisa ter um som bom, né, rapaziada, pelo amor? Então, mas tem, o que atrapalha é o streaming original, aí, de som que deixa desejado. Vamos ver como vai tocar aqui. Coloca a mão na Devil Isis. Acho que é esse aqui. E o que demora para reconhecer? Porque o que acontece, eu adaptei um Bluetooth nesse carro, ok? É um problema muito ruim que a Fiat fez nesse carro. É um problema muito ruim, né? É esse aqui, ó. É... O Bluetooth dele só reconhece chamada e responde mensagem. Que não faz sentido. Não faz sentido. Então, dos x-jets do 15 em diante, já vem com o sisteminha que eu reconhecia. Agora, dos 14 para baixo, não tem. Aí, eu adaptei. Ele tem um delay de, mais ou menos, uns 8 a 10 segundos. Aí, depois, vai embora. Por isso que a qualidade de ser um ano, mais ou menos, uns 10 segundos. E aí, valeu. E aí E aí E aí E aí qualidade de áudio né vamos ver assim barulho naquela coisa que se abrir o porta-mala para ficar um trio tal é um som para você vir no carro acústica do carro inteiro para preparar ele gira quanto sete seis e meio oito é o limite né mas a gente tem donantes no bairro aqui acelera ou não 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 acho que ele está de saudade é 50 tá é a esquerda é o caralho viado o bagulho é forte para porra é traçado nem fodera se vai ter a primeira direita é isso que tava no modo esportivo mas meu de segunda terceira sair parado com ele é um mesmo edifício é então seu 0 a 100 não vai ser bom por causa do da tração tem pouca tração a parte legal é boa na volta dá para você pisar forte porque é porque o túnel é muito mais longo entendeu não sei se pessoal tá vendo aí mas tava até a noção da iluminação também a esquerda não sei se a câmera a câmera tá pegando bem por que que sempre um farol fica um pouquinho mais alto do outro assim tudo é então geralmente o lado da direção do motorista acaba deixando um pouco mais baixo porque é o sentido contrário de a gente quem vem não pegar a ficar nunca percebe nunca soube disso sempre que sabe a gente que ele chama um pouquinho esse padrão viu tá até um pouquinho desregulado de falar a verdade mas é correria de a gente a gente acaba esquecendo de mexer ele tá um pouquinho desregulado você percebeu que o espinho do seu carro é igualzinho tá tudo aqui é por causa da válvula é o estilo de válvula HKS legal dessa válvula para quem não não sabe você consegue comprar só os miolos dela então se você olha lá de frente ela tem como se fosse uma estrela de três pontas assim a ele que faz esse a subiu fino então se tem uns miolos que vendem que é de outro formato aí faz outro som aí você troca só o meu aí tem um que é mais oco aí dá um espirro mais solto mas que ele e aí você consegue trocar só os miolos só da hora não sabia disso não a ideia no começo era colocar uma aquelas tchau a qr tchau acho só que o carro não tinha tanta pressão para o tamanho de válvula e aí acabou que eu não mandei aí eu acabei dando ela vir com um colega e montar e mais ano que vem a gente não fez como é conseguir vir um projetinho mudar o caracolzinho maior e isso foi um projetinho maldade eu sei sincero eu acho que 200 mano pro carro tá ótimo né porque é igual tipo tem cara que pega o Jetta e coloca 350, 400 cavalos mano eu não acho que que vale a pena né primeiro que não tem pista primeiro que não tem não tem lugar não tem como você não vai conseguir curtir o bagulho tesão tá ligado é igual a minha pegada do SI o SI é muito mais fraco tá ligado que o seu carro que o meu carro mas mexendo vira um capeta né sim sim mas eu digo mesmo não sendo mais fraco é um tesão dirigir né o carro tem que dar tesão ah ele hoje pra mim tá perfeito eu deixei alguns detalhes mas é porque aquilo como a gente gosta a gente sempre fica caçando né é que a gente sempre quer mexer em alguma coisinha é perder dinheiro em alguma coisa é que o carro tá muito gostoso de verdade parabéns velho é que o carro tá muito gostoso de verdade parabéns velho é que o carro tá muito gostoso de verdade Outras coisas que eu esqueci de mencionar, galera, pra quem as vezes tem interesse, tem um T-Jet e tal, eu troquei todas as buchas do carro pra PU, tá? Um carro, quando eu mexi, ele acabou tendo um pouco mais de torque, eu tive um problema de estourar o pivô desse carro, ele estourou o pivô e a roda saiu pra fora, assim, na porta de casa, assim, foi o maior regaço, fez. E por conta desse solavão, na época eu tava exagerando um pouquinho, tava louco, tava dando uns pezinhos mais fortes, e o pivô começou a forçar muito, como que eu andava abaixo, ele dando esses trancos, meu, acabou que o pivô estourou do lado esquerdo, aí puxou trizeta, puxou coifa, puxou tudo pra fora, assim, e o pivô estourou. E aí, nessa daí, eu já tinha percebido que até as buchas da bandeja, tudo, ela já tava com um pouquinho de folga, justamente, da direção de T-Torque. Aí eu levei um pessoal ali da Cunningham, ali, pro lado da Penha, e aí comprei as buchas de PU. Fala a verdade, você curtiu o Patriquinho, né? O Patriquinho ali é o parceiro aí da... da Judite aí. Ele é da hora. Mas saiu no vídeo. Hã? Ele saiu no vídeo. Acho que o pessoal nem sabia. Muita gente não sabe, mas o nome do T-Jet é Judite. Eu não... ele... pra quem... eu não me recorda ao certo porque que ficou o nome, mas eu sempre achava que tinha que ser um nome... tinha que ser um nome meio esquisito pra carro, entendeu? Eu já lembro que era... O Judite lembra do Vibe Porchat. É... Judite... É, não faz isso comigo, Judite, entendeu? Então, eu lembro que era dessa analogia. Mas... aí você vê que o pessoal coloca o nome aí. Tinha até um... tinha um colega que chamava de... tinha até uma menina lá do Lancer, o GT, a Bianca. O nome do carro dela é Godofredo. O Johnny vem lá pra dar a volta do meu carro. Tem o Godofredo, tem... tropeço, é tropeço, perdão. O Godofredo era uma... quem era que tinha o carro chamado Godofredo? E assim tem vários. O pessoal dá o nome aí. O meu era Judite, ficou... tem até a plaquinha. Tem até a plaquinha. É, eu sou hétero, eu não coloco o nome nos meus carros. Não. Mentira, meu carro, o primeiro carro foi o... o Johnny. Mas Johnny, mano, ainda não põe nome mágico. O segundo era o Duffy. E aí eu parei tipo o nome. O meu radar era aqui de 50. Duffy é o nome de cerveja. Beba Duffy. É, mas era mais ou menos isso. Vai reto ou vai entrar aqui? Esquerque, esquerque. A placa do carro era Duffy. Ah. Aí... Na época eu tava assistindo muito o Simpsons. Você vai dar cerveja, Duffy. Aí eu acabei colocando. Ó, dá pra fazer um 0 a 100 aqui, velho. Tá parado? Não tem ninguém vindo. Vamos começar o 0 a 100? Bora. Fazer uns 17 segundos 0 a 100? 60. 60. 100. Foi bem melhor. Acho que é prática, mano. Você não tem costume de dar a randada. 60. 60. 100. A 100. Você já diminuiu para 9 e 8. Isso não é a diferença, né? Não é. Quarter mile. Você consegue abaixar os 9. É porque patina demais, hein? Mas dá pra você abaixar 9. O cara só não queria perder o lance, né? Aí, rapaziada, o melhor tempo foi 9 e 4. Difícil pra caramba. A única que ele conseguiu tracionar um pouco melhor foi a que abaixou. Ele também tá melhorando, porque arrancar assim tem que ter uma técnica pra você diminuir milésimos. É bem complicado. Mas, cara, me surpreendi. O ponto tá muito forte. 38 quilos de torque num carro desse peso é muito bom. O cara tá de parabéns. Se você quer fazer um farol personalizado, tem um link na descrição ou nesse Instagram que tá aparecendo aqui pra você. Vai lá, troca uma ideia com eles. Finalizamos o projeto de carga da semana. O primeiro carro foi aquele Lancer. O segundo foi esse Punto X-Jet. Semana que vem tem mais, fechou? Tamo junto. Beijo, Tetra. E é nóis. Tchau, tchau.